Entrevista com o volante Jean Lucas, a pergunta de Flávio Gomes Jean, Rogério Senna afirmou que um dos fatores determinantes para a derrota contra o Cuiabá foi o cansaço Como é que você avalia essa afirmação e logo após três dias de folga o novo estado mental e físico serão cruciais para vencer o Corinthians? Eu acho que o jogo de domingo contra o Cuiabá deu para notar que ele estava muito mais acima fisicamente que a gente a gente vinha de uma pegada muito forte de três jogos em três dias então acho que isso cria uma certa fadiga então acho que eles recuperaram uma semana, tiveram uma semana para recuperar mas agora a gente teve essa folga em três dias agora é trabalhar durante a semana para a gente fazer um grande jogo domingo na fonte nova lotada com o nosso torcedor Cival Anjos e Dida Negrão como é que você avalia a sua fase artilheira e o momento do time brigando pelas primeiras posições? Cara, eu acho que muito feliz somente glorificar o nome de Deus pelo momento, pelos gols, pelas assistências que vêm acontecendo graças à equipe que me fez ficar muito à vontade desde o primeiro dia aqui no clube então acho que a ambição do nosso time é estar brigando ali em cima no campeonato então acho que a gente vai indo jogo por jogo para a gente conquistar coisas grandes Reginaldo Lima Jean, o elenco confia que é possível buscar o título do Brasileirão nessa temporada? Eu acho que todo elenco tem muita confiança a gente está com essa confiança de ter o título no final da temporada mas eu acho que é melhor a gente ir no jogo a jogo, passo a passo, um passo de cada vez eu acho que ainda tem muitos jogos pela frente o Brasileirão é um campeonato muito difícil então tem muita oscilação mas eu acho que a gente ir no jogo a jogo a gente tem tudo para terminar o ano bem Vinícius Daniel e Marcelo Ramos qual a importância de ter intervalos como esse com o meio da semana livre de jogos e qual a importância dessa folga e a distância maior para o duelo contra o Corinthians? Ah, eu acho que é muito importante ter essa folga assim esse espaço de uma semana para a gente estar recuperando eu venho onde eu acho que é 24 jogos seguidos acho que para mim então foi muito importante essa parada para eu poder estar descansando um pouco também então acho que domingo eu vou estar 100% todos os jogadores vão estar 100% para a gente estar fazendo bem dentro de campo para a gente conseguir um grande resultado A pergunta de Costa Filho é justamente pegando o gancho do que você falou ele disse que Jean, você tem atuado há 23 jogos de forma ininterrupta sendo o volante da Série A com mais gols e o segundo em participações no ano tendo em vista essas oscilações de desempenho nos últimos jogos como é que você tem encarado esse momento? Ah cara, eu acho que oscilação acho que é normal acho que não vai ser todo jogo que a gente vai jogar bem que eu vou jogar bem eu acho que a cobrança também que eu venho recebo dentro de casa do meu pai também da minha esposa, da minha mãe para eu estar jogando sempre bem mas eu explico para eles que não vai ser todos jogos que eu vou jogar bem claro que eu quero estar sempre performando bem mas como eu falo, quando não dá na técnica eu vou estar correndo vou estar dando o meu máximo mas eu acho que essa semana agora de descanso vai ser muito importante para a gente estar performando bem no domingo e estando 100% dentro de campo A última pergunta de Marinho Júnior Jean, como é que o grupo tem que reagir após essa primeira derrota em casa contra o Cuiabá? Eu acho que a gente ficou um pouco triste após o jogo porque a gente poderia ter dado um pouco mais dentro de campo ter corrido mais mas por conta do cansaço também eu acho que isso fez a gente perder o jogo mas eu acho que é foco já no próximo jogo eu acho que já é virar a página não ficar pensando muito no jogo que a gente perdeu agora é pensar no Corinthians que também é um grande time para a gente estar fazendo um grande resultado que eu acho que eu tenho tentado